ok então é quem quer iniciar esse empreendimento é a primeira coisa importante é o que é lógico que ninguém está procurando trabalhar eu amo trabalhar eu gosto de falar eu quero trabalhar bastante na verdade as pessoas não estão querendo isso elas querem ganhar dinheiro é isso então o que é o princípio de tudo o princípio de tudo são os sonhos porque eu vou fazer isso porque eu tenho sonhos então é lógico se a pessoa não tiver objetivo se não tiver sonhos claros se não quiser prosperar ter um carro melhor uma casa melhor viajar dar uma educação melhor para os filhos eu acho que ela não vai fazer nada né então nós precisamos primeira coisa ter sonhos e sonhos claros eu costumo dizer que o pessoal olha vai não quer um carro qual o carro que você quer qual o carro que você gostaria de ter você qual o carro você gostaria de ter o ronda civic o new civic o novo agora então o que você precisa fazer vai lá na na concessionária ronda visita o carro cheira o carro tira foto aí agora não é meu filho ficou bonito então você começa começa a viver o sonho entende porque o que toda a realização começa aqui o grande mestre do universo é falar assim ó é trate as coisas que não são como se fossem agora né porque o nosso cérebro ele começa a dar informações positivas tipo se eu trabalhar eu vou conquistar eu vou conseguir vou chegar lá então sabe você gostou de ter um apartamento bonito então vai no apartamento mobiliado visitou o apartamento mobiliado com aquela sabe aquela aquela decoração dos sonhos se faz assim puxa eu tenho que trabalhar na floresta eu vou chegar gerente eu vou formar gerente vou crescer e eu vou comprar um apartamento desse eu tô na floresta quatro anos e meia já comprei quatro apartamentos eu nunca comprei antes quando eu era sargento aeronáutica enfermeiro militar e e e eu dou bom através de minhas coisas eu não consegui nada disso mas através de floresta em quatro anos tudo mudou hoje eu tenho uma raiva logo espelho coroa viajei já para a parte do mundo agora aí os sonhos se tornaram realidade porque o trabalho então a primeira parte é só claro objetivos claros eu quero isso eu quero isso eu quero isso porque o sonho eu vou no estilo da realização tem uma da gente que tem sonhos 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 só que ele não tem aonde um terreno fértil para que o sonho se transforme em realidade então o que que ele faz na verdade ele fica sonhando um dia o outro mas o que ele está fazendo nada então não adianta você não vai colher se não tem um coitinho então o primeiro passo segundo assumir compromisso né não adianta nada você passar não tem um grande sonho mas eu não tenho um compromisso então se você quiser ter a sua casa leva da casa dentro do apartamento dentro do carro então os sonhos vai que vai gerar em quem em um compromisso qual é o meu compromisso o meu compromisso é todo dia sair para dar três presentes todo dia todo dia todo dia todo dia então eu tenho um compromisso diariamente sair da minha casa eu ligo então para eu poder fazer uma visita que eu tenho que ter lista de nomes então você vai pegar o nomezinho pega no seu celular coloca o nome de todo mundo que você conhece e aí você vai fazer uma lista de nomes com o telefone do lado e vai ligar para a gente partilhar qual o melhor dia você não vai lá para falar de forever você não vai falar de negócio você não vai falar de produtos não vai vender você vai fazer um dar um presente que é o que uma hidratação parcial para produtos importados e aí três visitas dia uma venda dia 1.300 reais mês e nessa nessa nesse momento de venda você vai colocar as pessoas que não têm dinheiro que você vai chamar para o negócio e até mesmo porque exemplo a lei pode ser que ela tenha dinheiro mas pode ser que ela queira mais uma vez que ela comprou o produto o que que eu posso fazer comprou o produto coloquei o dinheiro no bolso aviso meu lucro eu falo leite na nossa empresa nós estamos em expansão e eu tô precisando de três pessoas que não é mil e 300 reais trabalhando três horas por dia fazendo isso que eu fiz com você hoje você poderia me dar três nomes aí pode ser que ela só eu quero ela se convida entende eu não me convidei mas é ela que se convidou quando eu disse o que eu estava procurando sem ser chato sem insistência e ficar perturbando a pessoa entende na medida que a pessoa tem fome e você tem a comida a pessoa quer agora se a pessoa tiver com a barriguinha cheia você pode ver com o melhor prato de comida que ela não quer eu tô satisfeito não é assim na churrascaria você chega na churrascaria cheio de fome o cara vem com a picanha duro e você come mas depois que ela tá barriguinha cheia você fala não quero mais porque a fome acabou o que é a fome foi o meu sonho então o sonho tem que estar muito claro pra gente poder oferecer o que nós temos para as pessoas bom qual é o compromisso então diariamente saíram fazer três visitas três presentes disse sim vendo disse não patrocínio disse sim ofereço oportunidade foi a oportunidade trabalhar três horas por dia e ganhar mil três dias por mês faça sete caixa crédito ensina dez pessoas mesmo gerente só isso esse é meu compromisso todos os dias uma vez por semana nós nos reunimos nas aóis as apresentações de oportunidade do seu gerente então você tem que estar todo toda semana por exemplo aqui no nosso caso todo sábado nós estamos aqui ok uma vez por mês nós nos reunimos nos seminários aonde tem os reconhecimentos aonde você vai ganhar os seus instintivos aonde você vai ser reconhecido pelo volume que você gerou pelas vendas que você fez ou seja um grande dia de festa e de treinamento para toda a equipe então é todo dia três visitas uma vez por semana a nossa a apresentação de oportunidade e uma vez por um mês o nosso seminário ok exemplo aqui no nosso próximo seminário no dia 12 que vai ser um evento aqui na Tijuca onde todo mundo reuniu então isso é o nosso é o nosso compromisso então na medida que a gente assume o compromisso faz o que tem que ser feito os resultados começam a aparecer outro ponto importante eu fiz a lista faço os contatos agendas visitas para apresentar um dar o meu presente e aprendo a oportunidade tipo aprendo para quem a oportunidade se a pessoa me reclamou dizendo que não tinha dinheiro para comprar o produto ela é uma pessoa boa para trabalhar comigo e fazer essas visitas também e gera renda agora tem muita gente que só vai ficar reclamando mas ela não está disposta a fazer alguma coisa diferente alguns falam assim ah mas eu não gosto de vender eu sempre falo para as pessoas você não precisa gostar de vender só uma pessoa vender gostar de vender é outra coisa porque as pessoas falam assim não eu não trabalho com isso porque eu não gosto de vender eu falo mas você gosta de pegar ônibus? não gosta de pegar ônibus? mas pega? pega você gosta de ter os seus filhos no colégio público? mas tem gosta de passar férias na casa só velho? mas passa então olha quantas coisas que a gente faz sem gostar gosta de comer levar sua esposa para comer num bom restaurante ou para comer num pão com ovo, um pão com mortadela e coca bola? né? então as pessoas fazem diariamente um bocado de coisa que não gostam e na hora de vender você não gosta então o que você não gosta do seu patrão vai lá todo dia não é? então a gente tem que entender que não é fazer o que gosta é fazer o que precisa ser feito o cacá, o Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho eles querendo ou não tem que tomar concentração tem que treinar tem que ter dieta ele não gosta mas tem que fazer porque a disciplina leva ele ao sucesso e na Coreia é a mesma coisa entende? a pessoa ela tem que entender que a livre iniciativa não é falta de iniciativa e um caminho de sucesso não se constrói apenas fazendo o que gosta eu tenho que entender que o caminho de sucesso ela é feito na minha inconveniência ou seja, é aquelas coisas que eu não gosto de fazer é que geralmente dá sucesso você repara só o que que é ter sucesso na saúde, na dieta né? é um corpo bacana não é você abrir mão de nunca de coisa gostosa? não é deixar de fazer coisas que você gostaria? então todo o caminho de sucesso ele não é feito fazendo coisas que você gosta o caminho de sucesso ele é feito ele é construído fazendo coisas que você não gosta geralmente hoje sábado uma hora dessas estamos aqui quatro e meia da tarde o que que você gostaria? você está em casa com o pézinho assim vendo televisão não é isso? mas pra onde que é fazer? muitos estão lá fora fazendo isso só que o que que acontece? chega no final do mês chega na hora de pegar o contracheco e fica aqui no ano chega no Natal o filho pede pra dar um presente e tu não tem dinheiro né? tipo a quer comprar uma feira no supermercado bacana bolos né? bastante coisa não tem porque o dinheiro não dá pega a família coloca no ônibus e vai no ônibus porque o dinheiro dá pra comprar um carro então se a gente quer coisas diferentes nós precisamos fazer algo diferente e Forever Living nos traz uma comunidade assim fantástica agora meu querido tem que trabalhar e o sucesso nesse empreendimento é para os fortes eu costumo dizer o seguinte os covardes nunca tem os fracos ficam pelo caminho só os fortes conseguem então a vida é assim né? na parábola dos semeadores né? na parábola dos talentos a bíblia fala assim que Deus deu um talento aos homens a um deu um a outra deu três e a outra deu cinco o que teve um talento enterrou o que teve três multiplicou o que teve cinco multiplicou mas quem teve um enterrou com medo e é interessante que é o que menos ganha geralmente são os mais medrosos entende? então não é quem recebeu o talento é o que recebeu o menos e o que que Deus falou para ele? olha tira do que tem menos e dá para o que tem mais porque Deus é um Deus que atua por princípios e o princípio de Deus é multiplicar ele não quer que você se esconda ele não quer que você guarde seu talento ele quer que você desenvolva seu talento e forever living exatamente isso entende? ela é uma oportunidade